Nesta semana, a equipe de montagem da decoração caprichou no trabalho da Vila do Papai Noel na Praça Central para criar um espaço lúdico onde a criançada poderá ter acesso à interpretação de personagens que contam a história do Natal e a rotina do Papai Noel. A empresa responsável pelo espaço é da Serra Gaúcha e criou uma decoração bem atrativa com o tema A Vida é Doce. Esse ano a gente está com uma proposta diferente dos outros anos, é um Natal doce. A gente botou elementos como o doce, sorvetes, pirulitos, bala, para fazer uma coisa mais com a comunidade, meio estrazela para participar desse Natal, para fazer um Natal mais alegre, mais feliz, dar um pouco mais de esperança para a comunidade esse ano. O Natal Encantado é organizado pela Prefeitura de Francisco Beltrão e a cada ano atrai um grande público de toda a região que visitam a cidade. Além da decoração na praça, as ruas também estão recebendo ornamentos e luzes que serão acesas durante a abertura oficial do Natal na noite desta sexta-feira. A programação inicia às sete e meia com a chegada do Papai Noel e a apresentação do espetáculo Doce Natal Encantado. Nós teremos ali a chegada do Papai Noel, a tradição de sempre, que a criançada fica ansiosa, se esperando. Teremos um espetáculo de abertura com artistas locais aqui de Francisco Beltrão, o que nos deixa muito felizes, que o nosso povo se envolve e vai estar juntos. E depois, no decorrer até dia 23 de dezembro, todas as noites, menos nas segundas-feiras, nós teremos apresentações com grandes artistas, com grandes entidades, na parte coberta do calçadão, como os demais anos.